Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade Cantareira! Eu sou a Mara Mendes e esse é o nosso Boletim Poesia da Hora de todas as manhãs aqui no programa Meu Caro Amigo Cantareira FM que separamos aqui, Gilberto Cruz, para esse domingão do dia 22 de maio separamos aqui uma pauta maravilhosa, cheia de atrações dicas culturais, virada cultural, roda de samba, peça abraços poéticos, como sempre, os nossos abraços e para fechar, como a gente sempre fecha, daquele jeito, poesia neles, poesia nelas eu tenho aqui o texto da maravilhosa e incrível mulher espetacular Lígia Regina daqui a pouco eu vou partilhar o texto de Lígia Regina com vocês aqui no Boletim Poesia da Hora então bora de abraços poéticos, já deixar todo mundo quentinho nesse mês que começou já frio, já está frio demais estou pensando aqui, Gilberto, e nossos irmãozinhos que estão em situação de rua que dificuldade, todo mundo aí na rua, nas calçadas da cidade que diz que é a cidade mais rica, né? diz que é a cidade mais rica, como onde já se viu uma cidade rica e ter pessoa com frio e com fome ainda mas vamos que vamos, vamos de abraços poéticos aí, vamos deixar todo mundo com aquela vibe boa que o Boletim Poesia da Hora tem salve, salve, irmãzinha Romeika Pereira e família Dona Maria, um forte abraço aí pra você galera de Itapevi Poetas do Tietê, nossos parças, Zona Norte é nós Inês, Mioto, salve, salve, Zona Leste Otávio Alexandre, Cris, Kaká, Zona Leste também Lígia Regina, Éder Lima, está todo mundo nos ouvindo aí hoje na programação do meu caro amigo forte abraço Eliana de Castela, Mané Café Eita, Rio de Janeiro e Acre, tudo junto e misturado Minha mãezinha Maria, fez 70 anos agora, dia 18 de maio Te amo, mãezinha Educadores do Chá do Padre, onde fizemos o sarau Poesia da Hora Presencial forte abraço aí em todos vocês também Sarau das Ostras, salve Lua, salve Panda pessoal lá da Praia Grande, ligadinhos aí na programação também Carolzinha de Guarulhos, salve, salve Clarice maravilhosa do Jardim Guarani Todos e todas e todos que nos ouvem sintam-se abraçados aqui no nosso boletim Poesia da Hora, Gilberto Cruz Agora vamos pular para a parte das dicas culturais Separei aqui três dicas bem bacanas Uma roda de samba, uma peça e a virada cultural Vou começar então com uma peça de Gilberto Cruz Vai rolar uma peça hoje, domingão Tem duas sessões, às 17h e às 20h30 Essa peça se chama Terra de Matadouros Terra de Matadouros, tem a sessão às 17h A sessão às 20h30 e vai rolar no Centro Cultural São Paulo Que fica ali do ladinho do metrovergueiro E o interessante, Gilberto, dessa peça é que é Ela foi inspirada no texto Santa Joana do Bertolt Brecht Esse autor é maravilhoso Ele coloca questões sociais, políticas muito relevantes Na época que ele escrevia, parece que ele escreveu a época de agora Eu me lembro muito bem que eu assisti uma peça no Centro Cultural São Paulo Que se chama A Boa Alma de Samba Que foi desse autor, Bertolt Brecht E foi uma das peças mais incríveis que eu assisti Então super vale a pena, anota na agenda se você estiver de boa Hoje às 17h e às 20h30 Peça no Centro Cultural São Paulo Outro evento que vai ter no Centro Cultural São Paulo também, Gilberto Só que vai ser dia 26h A partir das 19h É uma roda de samba Pra quem gosta daquela roda de samba Já descontraiu um pouquinho Cola no Centro Cultural São Paulo Dia 26 de maio A partir das 19h E o legal dessa roda de samba Que é uma mina que vai comandar Gilberto Cruz É a Regina Benedetti Roda de samba com Regina Benedetti Chega junto no dia 26 dos 5h às 19h A última dica de hoje que eu tenho aqui Que eu separei pra vocês É a virada cultural A virada cultural já acontece neste final de semana No dia 28, vai pro dia 29 Ficou dois anos, né Gilberto? Sem ter essa virada cultural Bem diante da pandemia Então não rolou Agora depois de dois anos volta 24 horas direto Com uma programação extensa Música, teatro, circo, dança Entrou na 17ª edição E o bacana dessa edição Gilberto É que ela vai Vai contemplar bairros também Vai chegar na quebrada, né? Que a gente tá acostumado a ver A virada cultural só no centro Só no centro E essa virada Ela vai chegar nas quebradas também Vai chegar na freguesia do O Vai chegar no Butantã Vai chegar no Campo Limpo Vai chegar em São Miguel Paulista Em tantas outras quebradas aí Então fiquem de olho na programação Dia 28 e 29 de maio Vai começar a virada cultural Pra quem gosta já deixa aí anotado na agenda E agora chegou a parte Que a gente gosta muito de Gilberto Cruz A parte da poesia neles Poesia nelas E para o boletim Poesia da Hora deste domingão Eu trago aqui a biografia E o texto da queridíssima Lígia Regina Lima A Lígia que também é desse mundo Dos saraus de Gilberto Cruz A Lígia que é poeta periférica Cantora, compositora Artista visual Ativista cultural De ancestralidade indígena Iniciou a trajetória artística Em movimentos estudantis E de cultura Integrou o MPA Movimento Popular de Arte De São Miguel Paulista, São Paulo Autora do livro De poesia e prosa Quando a alma tem olhos de zinco Os sorrisos são de plástico Olha que tema forte Gilberto Cruz E os livros também cartoneiros Ai, cai de mim E ouriço com glacê De poesia infanto-juvenil A Lígia participa de publicações Em diversas antologias Blogs Revistas literárias Como poeta E também como ilustradora Então se você tiver um tempinho Quiser dar uma olhada Inclusive no Instagram da Lígia Tem várias ilustrações Que ela publica Que ela coloca lá No perfil dela E de repente Uma dessas ilustrações Quem sabe Pode até virar uma capa de livro Quem sabe Trocar uma ideia com ela De repente E na música também Gilberto Cruz Na música A Lígia lançou em dezembro de 2018 O CD Pisagens Dudu Lígia Regina E Eder Lima O Eder Lima Que é um companheiro dela De longa data Que está também Nas plataformas digitais Dessa música E vamos procurar E fortalecer o trabalho Da Lígia também Idealizadora E organizadora Do Sarau Em Movimento Que após algumas edições Passou a ser Sarau Resistência E do coletivo Mulheres De luta De luta E arte Com eventos também Realizados em lives Durante a pandemia A Lígia é mãe De três mulheres feministas Avós De três meninas amorosas E três meninos sonhadores E que tem uma Porquinha da Índia Chamada Boladona Eu adorei essa parte Huberto Cruz Uma porquinha chamada Boladona Então Lígia Primeiramente Gratidão aí Por ter partilhado Seu texto Conosco Gratidão Peço licença Para ler o seu texto É mais ou menos assim Gilberto Cruz Permaneço em silêncio Permaneço em silêncio Com um nó na garganta Um aperto no peito Um zunido no ouvido Olhava para a lua Se afastando E te escutava Do orelhão De uma esquina Na quebrada de sampa Você Você Do outro lado Do outro lado do mundo Me chamando De Fiona Eu Segura Duas filhas Nas mãos E a terceira Na barriga Em volta Era janeiro Uma manhã De domingo Só me lembrei agora Que não tinha vento Enquanto olhava pela janela Do ônibus Que demorou oito horas Para chegar ao destino Onde você esperava Pelo meu adeus O trajeto mais longo Da minha vida As lágrimas Salgaram meu assento Não pude mais te ouvir Mãe Mas ainda Te vejo Todas as vezes Quando me olho No espelho Texto E espelho Da maravilhosa Ligia Regina Lima Gilberto Cruz Que texto profundo Quando a gente fala de mãe É sempre tão dolorido Tão É inexplicável Veja Gratidão Por esse texto Gratidão Por participar aqui conosco Com a sua poesia E a gente se vê Numa próxima Gilberto Cruz A próxima é Romeica Eu volto aí Na próxima da próxima Beleza? Fiquem em paz Valeu Gratidão Até a próxima Fuuu